Falando de reutilizar, da possibilidade de usar mais uma vez, renovar um móvel antigo como um conjunto de gavetas de cômoda é uma boa maneira de reciclar o mobiliário velho e recolocá-lo em uso. Veja só essa ideia. Olá, Lini. Meu nome é Andrea. Eu vim falar hoje sobre reutilização de materiais. Materiais que, de repente, são descartados, que não servem mais, ou móveis que estão em desuso, ou que você já não tem mais vontade de usar, não está com vontade de... A gente vai reaproveitar de alguma forma, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma gaveta. Ela é parte de um criado-mudo e eu vou ensinar como restaurar essa gaveta. Aqui, o material está com verniz ainda, natural da peça. A gente vai precisar lixar para tirar esse brilho para vir com a tinta em cima. Quem não tiver lixadeira, pode usar uma lixa normal, manual, não tem problema, tá? Agora, o segundo passo é a gente vai aplicar uma massa, uma massa corrida mesmo, tá? Para corrigir essas imperfeições, né? Que estão aqui na peça. Precisa ser uma camada um pouco mais espessa, um pouco mais grossa, porque depois de seco a gente vai lixar. Eu vou ter que passar mais ou menos umas 5 de mãos de tinta, para até ficar bem branquinho mesmo. Aí você usa a tinta acrílica, ou a PVA, ou a latex, tá bom? Essa peça aqui, olha, ela precisaria mais umas 3, 4, às vezes até 5 de mãos, tá? Para ficar bem branquinha mesmo. O tempo é curto, a gente vai pular umas etapas, mas em casa façam isso. A gente vai aplicar o tecido, tá? Com cola, aquela rótula azul mesmo, simples, sem colocar água, sem nada. Cola é básica. É uma demão bem generosa, porém sem excessos, tá? Para não passar no tecido. Agora a gente vai recortar os excessos, porque em seguida vem a termolina. A termolina é para impermeabilizar o tecido, fica mais fácil para você recortar os cantos, né? Para não desfiar. Agora a gente vai dar uma aceleradinha aqui, na secagem, com um secador. Agora, depois da termolina seca, a gente vai recortar as rebarbinhas, tá? Aí a gente pega uma lixa, essas de pé mesmo, que a gente tem em casa. E vai recortar, para tirar as rebarbinhas. E o último passo, depois de finalizar o tecido, você compra um puxador bacana, desse tempo aí. E faz um furinho, né? Pede para o marido fazer, ou então você mesmo faz. E aplica o puxador. Aqui está a peça finalizada, tá? Esse daqui é o trabalho que a gente fez. A outra gaveta foi a mesma coisa. E o gaveteiro todo também é só pintar. E eu sugiro que dê uma demão de verniz para conservar a tinta, tá bom? E era isso por hoje. Obrigada, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho